Trent Alert, com Tessa Peter Christmas Edition Esta novo novo, com carga fenomenal, uma colecção mais amplia, esta marca na novo Trento Raja Meijer, e queremos, logo no Salimão Bashi Essa aqui está Raja Meijer Novo Ora vou tentar aqui na mípo, garantizado, como até que era totalmente sorprendido Para o qual eu vou te mirar, coleccionam fantástico dentro do sentido de palavra Eu vou te papar de muebles, marca Ashley Gallery, por que é assim me encantar Essa roupa é turgente e um style, e o style está fenomenal E para você, como eu não estou exagerando, olha aqui na sala, a sala de câmera que eu vou te mirar Aqui na sala de câmera que eu vou te mirar, literalmente, cambia totalmente o look de bocámbra Com certeza não é assim que eu tenho ganha de me ver o FuboCast de novo, em realidade Então é contemporâneo, é chic, color, é turgente, é uma categoria mais sofística E uma coisa que eu vou me encantar aqui na mípo, para ter experiência de shopping novo Aqui na Naja Meijer, vou pegar todas as coisas Um lampo, uma mesa, e o style, aqui na sala de câmera que normalmente eu vou te encontrar Eu tenho agora aqui aqui na mesa, rocks, fenomenal E algo? Artwork Mira, é arte na aqui, e o preço não é bom o look de bocámbra E é fãnota a stoppe na cozinha, supertrend, para eu agregar na qualquer área E também, bonitas swivel, accent chairs, que seguramente podem bocámbra E essa aqui é a secção para parte mais intima de casa Um colecção ampla de linha de sorda, com o trabalho de iComfort E também, como eu posso subir de maneira bocámbra para ser acomodado mesmo E também, uma linha ampla para ser acomodado e para o budget E também, eu sei, algo que eu não estou te prometendo um pouco Lazy Boy E colecção de acessórios está grande, colecção de Lazy Boy também está grande De dois costos, de novo, novo aqui na Naja Meijer E para completar a minha experiência completa E também, claro, vou me ser para esperar que o Naja Meijer tem Su aeronave inverter De Panasonic e Gris E também, eu sei, tudo o que eu vou me ser para bocámbra Para o ex-costal, colecção enorme Wasp machine, stof E marca na maneira Samsung Whirlpool KitchenAid Vou usar o Panasonic também no pocket da fonte Vou não por falha Algo também é totalmente novo Telefone, como está aqui na hora Que de marca no Samsung Logic Mas também, laptops, HP, Macs Agora, uma coisa que acaba distraindo, está na televisão Full HD LEDs, mas também é curto Põe-se aqui na riba bolista para Pásco Agora, bom, aqui na garantia vou Tinha só e só Vou estendê-la e também tem pago de fase de 24 luna Além disso, vocês são os convidados Você pode gostar aqui para mirar para bem amanhã Jovem Arna Apertura oficial com o Bandai Tour Hogar Hogar Tchau Tchau Tchau